Brasil, 17 horas. Está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real. Fala meus amigos, tudo bem? Barãozinho na área para mais um Voz da Real. Fala o solo novamente, que o Free está meio enroscado com umas paradinhas aí. Falar a Real, quase que não ia ter o episódio de hoje, mas eu vi um texto aqui de manhã no Facebook, de um grupo aí. Eu ponho vários grupos, porque eu gosto de ficar acompanhando para ver o que está acontecendo. Como a gente até falou no primeiro episódio, a gente está sempre ali das sombras, olhando o que está acontecendo, o que não está. Não para criticar, para não ser, mas para ver o que está acontecendo mesmo. Manter-nos informados, digamos. Então eu nem lembro qual grupo que foi, que eu peguei assim, eu bati o olho, falei, pô, gostei desse texto aqui, já copiei e fui lendo ele para dar uma estudada, né? Para fazer o programa. O autor também, infelizmente, eu não sei, porque parece que o texto já foi, tinha sido copiado de outra comunidade, ou comunidade, né? Estou lembrando de Orkut agora, velho. De outro grupo, foi jogado lá, então assim, não sei, entendeu? Se você aí for o autor original, nos escutar aí, nos escuta aí o autor original, dá um toque aí e fala, ó, fui eu que escrevi, que aí eu ponho os créditos para você, né? Que eu nunca sou de esconder crédito. Quem me acompanha no canal sabe que eu sempre fiz questão de pôr a fonte, os dados, né? De qualquer ator, autor, né? Porque isso incentiva, tem que criar esse ecossistema mesmo de autores, digamos. Não tem que ficar só, ah, só eu que sou mestrão, porra nenhuma. Então, meu amigo, caso você tenha escutado, primeiro, achei o seu texto muito legal, meus parabéns, ficou bem bacana, interessante, concordo com muita coisa aqui. E, fala seu nome, ou seu nick, né? Que às vezes você não quer seu nome real. Seu nick que eu coloco sim, aqui, tanto na descrição, né? O autor, e lá no canal, porque eu vou jogar esse texto no canal também para ser de vídeo e complementar o vídeo, como sempre faço, né? Mas vamos começar aqui, nem tem merchan hoje, nem tem porra nenhuma, só ao curta, compartilha e clica no sininho rapidinho, porque o negócio é um pouquinho longo, delícia. Então, vamos sem demora aqui. E o tema de hoje é o branletismo, não é branletismo, eu não sei como falar isso, eu sou caipira, o branlet, branlet, né? Branletismo não é natural, e sim, uma condição. Pra quem não sabe, primeiramente, o que é um branlet, branlet, né? Não sei como é que fala esse troço. Segundo o site Kno, Kno, sei lá, tá outra, ai, porra, é foda esses inglês, né? Kno e um meme, sei lá, meme, sei lá, como é que fala? É uma gíria usada na internet, que é usada de forma pejorativa, né? De zoar, de zoar o cara, pra se referir a pessoas com inteligência baixa, geralmente esquerdistas. insinuando que elas têm um cérebro pequenininho ali. Geralmente, quando você vê esse meme na internet, né? O cara é branlet, né? Fala branlet, branlet, eu acho, né? Você vê um carinha lá, um desenho todo tosco, do cara com uma cabecinha pequena, ou com um rombo no lugar do cérebro, e muitas vezes com um cara de retardado, babando, você já entendeu, né? Tipo, é o cara que é... é o típico esquerdista, né? Quer saber o que é branlet, é só pegar esses esquerdistas aí, tipo, de internet, de Twitter. No Twitter é o reino dos branletes, né? Mas prosseguindo aqui, o Beta, né? Eu também não sou muito fã desse termo, assim, eu gosto demais do termo na zoeira, mas vai lá, vamos lá. O Beta nunca foi branlet, apenas está sofrendo com as mudanças do mundo contemporâneo. Isso é até interessante com uma coisa que... alguns dos pontos que ele levanta, até algumas coisas que o Olavo fala, né? Por exemplo, como a sociedade é muito mais exigente hoje do que na época dele, quando ele era novo, por exemplo. Mas vamos começando aqui. São sete pontos, né? Eu vou tentar comentar rapidinho sobre eles, vou ler aqui e comentar um pouquinho o que eu acho, né? Não sei se o autor original concorda, se vocês concordam, mas como sempre é bom estimular o debate. O primeiro é que na realidade, na realidade de hoje, né? A sociedade nos exige muito processamento cerebral, não em termos de problemas a serem resolvidos, coisas complexas, e sim coisas tarefas demais. Por exemplo, o seu serviço, você trabalha em escritório, eu já trabalhei muito. Geralmente não é coisa difícil de fazer, é muita coisa, aquele tanto de coisa, o cara fica até tarde resolvendo, resolvendo, entendeu? É bem isso que é o negócio de hoje, né? Que tem que ser realizada rápido, tipo, pra ontem, entendeu? Assim, na década de 30, as coisas eram bem devagar, né? Que demoravam muitas vezes anos ou meses pra ser feitas. Hoje você tem que fazer em minutos, ou até em segundos mesmo, você tem que ser assim, ó, num estalo. E com isso, o que que acontece? O resultado é que o nosso cérebro fica muito mais cansado e sobrecarregado, e o pior, é que muitos levam uma vida assim sem organização nenhuma. A organização pode melhorar muito o seu desempenho, reservar alguma energia mental que ele resta. E é verdade, cara, às vezes assim, se você não se organizar nesse mar de coisas, é que nem eu falei, né? Trabalho de escritório mesmo, acho que é um dos piores. E hoje em dia, acho que 70% do pessoal trabalha em escritório. É vários daqueles servicinhos... Se você... Não é difícil, né? São só chatinhos, mas ali, depois você faz no automático, até uma... Você vê que até um macaco consegue fazer aquilo, né? Mas é aquele monte repetitivo e demais, e tem que ser feito rápido, e tem que ser feito pra ontem, e gente... Cara, isso ainda é um esgotamento mental enorme, eu vejo isso até do meu serviço atual, que como eu falei no último aí, do buraco, hoje eu sou autônomo, então trabalho mais no meu ritmo, às vezes eu sou cobrado, claro, porque às vezes tem o deadline, né? Mas geralmente, como o meu deadline é bem generoso, eu posso fazer no meu ritmo, tranquilo, às vezes pego o serviço de manhã e só vou começar ele à tarde, porque é algo rápido, que dá pra entregar, que não precisa de... Como é que é o nome? Pressa pra fazer, e às vezes é até legal que se faça devagar, pra você poder pegar algum erro, fazer com mais calma, fazer mais certinho, né? Então eu falo, cara, mesmo, que nem eu falei no último programa, né? Mesmo ganhando menos, às vezes tendo que trabalhar muito mais, quando chegando a esses deadlines apertados, no geral, cara, eu tô muito mais satisfeito, muito mais tranquilo hoje do que naquela época, porque eu não tô com tanta pressão, esse tanto de cobrança em cima, então é algo que você tem que refletir, é lógico que nem todo mundo tem essa oportunidade, que nem todo mundo pode fazer isso e tal, nem todo mundo, que nem eu mesmo só tô nessa por falta de opção, não, mas que acabou se tornando uma boa opção no fim, né? Não era algo que eu queria, mas que acabou acontecendo e no fim foi melhor que a encomenda, né? Mas pensem nisso assim, cara, se vocês não podem fugir disso, tentem se organizar, tentem se... Às vezes até botam um basta, entendeu? Eu lembro até quando eu fazia um curso que um professor meu falava que muitos problemas aconteciam porque o cara não dava um basta, tipo, por exemplo, o cara ficava cobrando, 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 o cara fazia tudo errado, porque era pressionando, claro, mas meu chefe vai me comer vivo, cara, às vezes é melhor deixar teu chefe te comer vivo, você perder o emprego, que nem eu, ó, descobri um negócio aí do que você continuar lá sendo cobrado, cobrado e no fim virar um brainlet, o pior, né? Um brainlet real, né? Porque vai que você tem um câncer aí, um AVC, aí você vai virar um verdadeiro brainlet, né? Mas pensem nisso, tentem se organizar, tentem se impor, né? Assim, eu não sei se esse foi o sentido original que o autor deu, eu tô dando aqui o meu comentário em cima, né? Então não levem isso muito a ferro e fogo. Pensem aí também com suas cabeças, que vocês também não são brainlets. Mas vamos prosseguir. Isso aqui, esse aqui é legal, porque bate também no nosso canal e, tipo, bate de uma forma positiva, cara. Não tô nervoso, não. Vamos ver, esse aqui acho que é o ponto mais legal, cara. E é um ponto, assim, que eu meio que tava querendo falar, eu acho que eu comentei meio por cima no Discord. Porra, chegou o momento de falar disso aqui melhor, que é o condicionamento a coisas inúteis, cara. Temos milhares de opções ideológicas, vídeos, conteúdos, documentários, livros, etc, etc, milhões de artigos. Só vê o canal do Buffalo, aí que tem quase mil artigos já publicados. Mas a pergunta que não quer calar, qual dessas coisas vão te agregar conteúdo? Eu vejo um erro muito comum do nosso meio, que são betas, de novo, não gosto desse termo, mas vamos lá. Que ficam o dia todo assistindo canais, como o Dia de Fúria, Dom Sandro, Miguital, Operário e tantos outros. Falando aqui que, pelo menos na minha parte, eu não posso criticar esse pessoal, porque eu não acompanho, não por despeito, mas por falta de tempo e... Vocês vão entender aqui, vamos continuar a ler, que eu concordo com essa parte também. São canais com conteúdos inúteis, pra quem já sabe da Red Pill. Tudo que eles vão te trazer é desgraça, como os jornais de TV fazem para alienarem as pessoas, deixarem as suas mentalidades minadas. Quando eu vejo algum canal desses reclamar de mulher, não me parecem diferentes de um da Atena da vida que lucra em cima de pessoas leigas e pobres que acham que tudo é uma desgraça, que tudo é crime. Isso serve para imobilizá-las e evitar alguma reação por parte delas. O medo desproporcional da realidade é tão grande que elas passam a enxergar as coisas ao contrário do que realmente acontecem. Ou são, né? E como isso sempre tem uma conotação negativa, acabam adentrando na Black Pill, que é outra forma de tornar as pessoas em pessoas apáticas e sem perspectiva pra nada. Ideologias de coletivo burro também são inúteis, como esquerda, direita, libertarianismo, etc. São feitas para direcionar as pessoas ao mesmo ponto zero em que se encontram, porém, modificarem as suas filosofias de vida em prol de algo ilusório para que os de cima da pirâmide possam controlá-los. É bem interessante, principalmente essa parte do canal. Isso vale pra nós, é claro. Não vou ser hipótese. Não, o nosso canal não tem nada disso. Não, vale pra nós também. Por isso que o nosso conteúdo, assim, não querendo fazer aqui o... dar um adjão sem brasco, não é bem assim, porque assim, pelo menos no meu lado, né? Por isso que a gente vê que o nosso conteúdo não é tanto, é só no máximo duas vezes por semana. Quando tem discussão, né? Esses negócios assim, discórdia, a gente fala muito, olha, vão fazer outras coisas, vai caçar alguma coisa. É uma coisa que eu tô falando muito ultimamente. Cara, você pensa demais, até um filme, vou citar aqui, né? Acho que é um filme espanhol, lá da Guerra das Filipinas, lá, que tinha um padre lá, um frei, que era... acho que era viciado em ópio, né? Então, mó guerra, mó combate do caralho. Tipo, ele lê de boa. Aí os outros soldados perguntando, pô, como é que você fica tão de boa, assim, com essa merda acontecendo? Aí o padre fala, ah, vocês pensam demais, cara. Bem assim, o problema de vocês é que vocês pensam demais, eu tô de boa aqui, só tô fazendo meu servicinho, servindo a Deus, entendeu? É o que importa. E às vezes é isso mesmo, cara, a gente pensa tanto, ah, mas e se a mulher fazer isso? Ah, mas e se a mulher fazer aquilo? Ah, mas é sociedade? Ah, mas eles, né? Eles, cara, a gente fica preso nessa espiral, cara. A gente fica realmente achando que tudo é crime, que tudo é coisa, que nem, lembrando a minha cicloviagem, né? Que eu botei o relato também no último vídeo. Muita gente fala, ah, mas você é louco, ah, que você vai ser atropelado, ah, que você... vão te assaltar, vão te depenar, vão te tuprar, ai que delícia. E meu, no fim, fiz os quase 900 quilômetros, passando por umas areazinhas bem no meio do nada, tranquilo. Máximo, máximo, máximo que tive foi um tombo que eu relatei, né? Que atos complicados de rodovia, que sempre tem, mas você tendo cuidado não vai morrer. E uns dois caras esquisitos que cruzaram por mim um dia lá, mas assim, os caras, tipo, só achei eles esquisitos, mas os caras não fizeram nada, só me perguntaram hora, entendeu? Imagina se eu fosse ficar realmente alienado com isso, ah, não faz, porque você não ia ter saído de casa, não ia ter feito uma experiência muito boa da minha vida, né? Algo que me marca até hoje, me marca e me marcou profundamente, foi bem... por isso que eu sempre recomendo pro pessoal fazer suas viagenzinhas. Eu até falei isso no final do relato, ah, mas pode, pode, cara, assim, como pode acontecer, que nem eu falei da minha mina aí, que do nada, deu um treco nela e numa semana pra outra ela morreu. Pode acontecer de tudo, cara, quando chega a tua hora, não tem o que ser feito. E assim, sobre os canais, por que eu não acompanho, praticamente, eu só acompanho, na verdade, radicalmente, só acompanho o meu, porque eu edito, senão nem isso. E por que, ah, Barão é despeitado, ah, Barão não é arrogante? Não, cara, porque assim, além de realmente não ser algo, não vou dizer que me agregue porque, ah, porque não presta. É porque eu já traduzi muitas dessas coisas, já li muitas dessas coisas, pessoal hoje torce o narizinho, mas se não fosse meu serviço lá atrás, provavelmente não teria muita coisa que tem hoje, então não tô tendo aqui arrogante, não tô, não, tô sendo aqui honesto. Pessoal fala, torce o narizinho, pro pessoal da real, não sei o que, mas se não fosse o nosso serviço de base lá atrás, né, cês iam ver. Mas assim, muita coisa assim que eu já sei, cara, e às vezes coisas assim, que nem a gente fez o voz da real, porque a gente viu umas coisas meio esquisitas, a gente, ah, vamos fazer. Só que a gente tenta fazer uma perspectiva um pouco mais leve, até pra não, porque já tem realmente esse negócio negativo em cima, ah, mas o negócio não tem que ser negativo? Não, não. Claro que cê tem que tomar cuidado, claro que isso, claro que aquilo, mas, porra, isso aí é como ele falou mesmo, é condicionar inutilidades, cara, cê fica preso. Tanto que esse tipo de coisa que eu gosto de escutar, igual eu sempre gostei de usar, escutar podcast, essas coisas, coisas, eu escuto quando eu tô, tipo, ocupado com alguma coisa. Por exemplo, antes eu fazia muito, escutava muito quando eu pedalava, por exemplo, eu tinha que ficar pedalando na época que eu tava fazendo o curso quase 40km por dia, acho que até mais. Então, porra, pra você não ficar lá na noia pedalando o mesmo caminho, claro, botava um podcast, botava o ZDR, né, botava, baixava coisa do Olavo, entendeu? Eu não ficava o dia inteiro nisso, o dia inteiro eu tava trabalhando, fazendo meu curso, tava fazendo algo útil. E o que eu recomendo pra vocês? Não que vocês não devam escutar, menosprezar esse pessoal, porque não falei, por minha parte eu não posso falar absolutamente nada deles que eu não acompanho. Não, como eu falei, não por despeito, não por, assim, além de já, como eu falei, além de já, meio que já ter a base desse conteúdo, então, pra mim não é algo novo, e eu gosto de aprender coisas novas, que até uma coisa que ele fala depois, eu gosto de focar meus estudos em outras coisas, sempre em coisas novas e outras coisas, por exemplo, atualmente eu tô muito interessado em reação da igreja e tal, então, o que eu pego? Pedro, que nem eu sempre falo, enche o saco do pessoal. Eu pego o Padre Paulo, o Padre Wagner, é... Coisa do Olavo também, que o Olavo sempre fala algumas coisas interessantes, então, sempre tô baixando os áudios dele e tal. Eu vou pegar coisa que me dê novos conhecimentos em momentos que eu não tô à toa, tipo assim, à toa não, né, pra preencher momentos, não vou dizer inúteis, né, mas que dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, que nem às vezes quando eu tô lavando louça, limpando o chão, fazendo comida, eu deixo que nem dona de casa antiga lá, que botava o radinho lá com o chitãozinho chororó, eu não, eu boto com o Padre Paulo, com o Olavo, com o Carlos Nouguer, com qualquer um, entendeu? E eu fico escutando lá e aprendendo enquanto tô fazendo minhas coisas. É até uma recomendação que dou pros senhores aí, se vocês quiserem ouvir, ouçam, é, estão em toda liberdade, mas tentem fazer isso não num momento de ficarem parados, façam isso quando vocês estiverem, por exemplo, num ônibus indo pra faculdade, caminho de serviço, arrumando as coisas em casa, tá lá batendo um prego lá, que uma coisa que eu também gosto de fazer é bater prego em madeira, tá lá, tipo, tentando fazer um móvel, bota lá pra ouvir, tenta fazer nesse negócio assim, que eu acho que aí dá pra você fazer isso e ao mesmo tempo que você tá fazendo algo útil pra ti. Mas vamos pra terceira também, outra coisa que eu via muito no passado e hoje tá piorando demais, né, quem lembra do senhor X com o pensamento egoísta, o mundo egoísta, né, que ele até fez um fórum, vai pô, os caras até zoavam, vai pô, se tu é egoísta, por que tu vai criar um fórum, caralho? Vai compartilhar o que tu sabe porquê, caralho, se tu é egoísta, tu é burro. Essas brincadeiras à parte, o beta individualista acha que pode se aproveitar de tudo um pouco agindo dessa maneira. Mal saber que quem está no topo jamais foi individualista, nem preciso citar quantos casos famosos agiram em coletivo e conseguiram se estabelecer na sociedade. Eu acho que o exemplo mais crasso disso é os Rockefellers, os Rothschilds, os Rothschilds mesmo, o que o cara fazia? Ele pegava os filhos dele e saia espalhando, entendeu? Tipo, você vai pra país tal, você vai pra... tudo agindo em conjunto e em família. Mas assim, não basta ser só família também, tem que ter... mas vamos continuar aqui. Um individualista é o ser mais fraco que é na nossa sociedade, fragmentado, distante dos seus objetivos e iludido, um prato cheio para os poderosos brincarem de xadrez. O beta tem que agir em coletivo, mas um coletivo inteligente como o daquele polvo milenar, né? Que merda, cê tá me ouvindo aí? Daquele certo pessoal ali do... Levante, né? Claro, não sei. Mas cês já entenderam, já entenderam o quê, né? Ou em uma sociedade paralela, altamente estruturada, que beneficie seus membros reciprocamente. Uma coisa que eu posso citar é a própria real, não a real em si, mas vamos dizer um núcleo, né? Por exemplo, é que nem eu falo sem vergonha nenhuma, a maioria dos meus amigos mesmos... Até reais que eu conheço a maioria pessoalmente, pelo menos desse núcleo, são da real, cara. É porque um ajuda o outro, um dá conselho pro outro, um apoia o outro, um ajuda o outro, um aconselha o outro. Um fala alguma coisa e o cara, porra, isso é verdade, eu vou fazer. Um cara faz uma coisa que, porra, isso é bobagem, eu não vou fazer. Tem que ter essa troca de ideias, essa criação de clãs, digamos, criação de tribos. Até uma coisa que o Free brinca falando que no futuro, se os caras tiverem filhos e filhas, o negócio era fazer, tipo, casamentos arranjados entre a gente, o que não é, o que se for ver, não é um negócio tão idiota. Porque como é que os reinados da Europa funcionavam? Assim, você vai estudar, por exemplo, a árvore genealógica do Dom Pedro II, você vai ver que ele é filho de um país da Europa, filho de um cara de Portugal, acho que a mãe dele era da Áustria, entendeu? Tipo, era espalhado, era essa criação, e geralmente eram todos meio que consanguíneos. Teve até um problema grave em Portugal com isso, que eles fizeram tanta consanguinidade real que acabam deixando alguns reis meio retardados, deu branletes, né? Mas assim, citando um exemplo menor aqui, que é a real. E família também, se você tem, que nem eu falo mesmo. Eu, na minha cidade, eu vivo sozinho, não tenho amigos, digamos, forever alone, né? Parentes moram longe, mas assim, moram longe em distância, mas em contato são muito perto. Por exemplo, tempos atrás, como eu falei, precisei de dinheiro pra fazer o tratamento lá e tudo, meus irmãos, minha mãe, meu pai, tudo me deram força. É importante isso. Então, o cara às vezes descobre a real, né? Começa a desmenosprezar a família, o que é um grande erro. Cuidado aí que o cara tem um pensamento esquisito, ai, o cara é beta, ai, o cara é blue peel. É teu pai, cara. Já dizia o mandamento de Dino, cara. Honrar pai e mãe, não importa se, ai, ele é blue peel, ai, minha mãe é uma puta, mãe solteira. É a tua mãe, cara. Fazer o quê? Se Deus te deu isso, você tem que usar isso, entendeu? Não tem pra onde fugir. Claro que tem casos complicados e tudo. Cada caso é um caso, não tô falando aqui. Tem que seguir essa diretiva, tem que ser estudada, etc. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Não hajam sozinhos, né? Não sejam que nem o senhor X do mundo egoísta. Não sejam egoístas, pessoal. Tentem ajudar os outros, tentem deixar os outros te ajudar, né? Conversar, claro, com limites, obviamente, né? Mas vocês entenderam, vocês são inteligentes, né? Não vou me alongar muito nesse ponto. Quarto ponto é a zona de conforto. Outro aspecto muito comum do brainlet condicionado é a zona de conforto. Algo que altere a sua rotina ou exija emprego de maior energia mental e física. Já é algo que lhe deixa com sono, de saco cheio. O cérebro nosso está tão automatizado que executa suas rotinas de baixa complexidade como se fossem coisas naturais. Algo que instiguem a mudar já o suficiente para procrastinação ou para dormir em cima da mesa. O cérebro é um órgão com capacidade de desenvolvimento, ou seja, é um órgão de desempenho mutável, assim como os músculos do corpo que também podem ter seu estado alterado. É preciso treino. Alguns conseguem mudar radicalmente, outros só progressivamente. O ideal é organizar exercícios de raciocínio, memória, linguagens, para manter seu cérebro saudável. E é por isso que os contadores, engenheiros, químicos, físicos, etc., dificilmente têm Alzheimer ou demência depois dos 60 anos. Voltamos até o ponto aí do podcast que eu falei. Sempre é o que eu gosto de escutar até hoje, porque assim, eu sou meio preguiçoso. Então, até o Olavo falava isso, que se fosse por ele, ele nunca tinha lido na vida, né? Ele deixava os caras ensinarem para ele falando. E é verdade, cara. Muitas vezes eu consigo pegar muito mais coisa o cara falando para mim do que eu lendo. Então sempre se estimulem. Vão lendo, vão fazendo coisas novas, vão aprendendo coisas novas. Por isso que atualmente eu estou muito nesse negócio da igreja, porque, assim, são dois mil anos de tradição, cara. Então é coisa pra caralho. Então todo dia eu estou aprendendo um bagulho novo. Todo dia o meu cérebro está sendo desafiado. Eu sinto isso. Eu sinto... Porra, meu cérebro está sendo exercitado vendo isso, cara. Mas você é muito caral, lábora. Então tá. Se você não quer igreja, sei lá, caça outro assunto. Mecânica, barcenaria, física, astrofia, sei lá, cara. Mas mantém seu cérebro sem parar, cara. Não fica... Ah, mas minha rotina é muito dura. Ah, mas eu sou... Foda-se, cara. Não... E também tem outro defeito que o cara acha, né? Que é só estudo... Pô, não, estudo pra concurso. Estudo pra concurso é um negócio muito limitado, cara. Porque, assim... Muitas vezes o cara se mata, se mata, dá aquele overtraining, né? Aí depois ele nunca mais quer saber de estudo. Passa e... Bumba! Senta ali e fica quieto. Às vezes o cara só estuda e vai pegar outro concurso pior. Sabe que eu tenho uma opinião muito contrária a concurso, mas eu não vou encher o saco disso. Porque eu estou falando, se você faz isso, não fique só nisso. Estude, passa... Como a gente até falou no programa lá do concurso, é melhor um dos nossos lá do que um esquerdista safado. Então, beleza. Se você quer fazer isso, vai em frente. Mas não fique só nessa porra. Eu tenho uma raiva do caralho disso. O cara fala que estuda não sei o que, estuda pra passar na prova, cara. Só isso e nunca mais, entendeu? Não. Estude pra passar na tua provinha, faça um bom papel, vá lá, entendeu? Não seja mais um esquerdista e um funcionário vagabundo lá. Mas depois disso, continue, cara. Vai evoluindo. Não só vai passar num concurso, etc. Mas palhando, ganhando informação, mantendo o seu cérebro ativo, né? Que se não, já viu. Que nem ele falou realmente. Dessas improvissões que mais demandam intelectualmente, é difícil mesmo você ver um cara com demência. Você vê muitas vezes o cara com 90 anos, ainda o cara ativão ali, entendeu? Você pega um exemplo muito legal, já que eu falei de igreja, é o próprio Hatzinger, né? O Joseph Hatzinger, o antigo Bento XVI. O cara tá com 92 anos, caquético, né? Porque ele tem, acho que, uma doença degenerativa lá do corpo, mas a mente dele continua milhão. O cara, recentemente, aí, foi qual o autor do livro? Não, ele quis sair, né? Mas, assim, ele ainda é um teólogo muito importante dentro da igreja, é um dos considerados, um dos, provavelmente, o maior teólogo vivo da igreja atualmente. Isso com 92 anos e ali, tudo veinho, fraquinho. Porque o cara sempre teve uma vida intelectual muito ativa. O cara não parava, sempre estudando, sempre lendo, sempre se atualizando. Então, eu recomendo também, tira um tempinho, você já, ah, não posso ler, não gosto de ler, então pega um podcast bacana, né? Assim, não um Felipe Neto, uma bobagem aí, pega um negócio sobre história, sobre... Como é que é o nome? Deus da Real mesmo, do Diomédius, foi bem bacana, hein? Foi bem... Mas não só o nosso, né? Só fazendo o nosso jabá aqui, né? Mas vai, vai caçando, cara. Vai de assuntos gerais, até de futebol, algum que eu gosto muito, o Bira Leal, porque ele não fala só de futebol, ele fala da história do negócio e tudo, é bacana, você sempre aprende um negócio novo. Mas, como eu falei, não vai se entupindo também, né? Tipo, a não ser que seja o seu serviço, que nem eu falei do Papa Bento XVI, era o serviço dele, isso da teologia. Mas também não se entupa, né? Vai fazendo outras coisas também, pra você não ficar ali só bitolado e falar, e ser que nem o segundo ponto, né? Acabar enchendo a tua mente de conhecimento inútil. É bom estudar, claro, que é mais com um pouquinho de cuidado, né? A quinta aqui, que é uma coisa bem legal também, é a obsessão por sexo, que eu vejo muito. E eu já caí nesse erro, eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Esse motivo é um dos principais, porque ele acaba com a vida do sujeito, né? Do beta. O beta que tem obsessão por sexo, acaba vendo pornografia demasiadamente, pensando só em mulher, batendo punheta, esquecendo que existe um mundo além desse, que é basicamente mais uma arma de controle, pra deixar os homens comuns e jovens sempre embasbacados, né? Pois assim eles esquecem da vida e passam a se escravizar em troca de programas com alguma mulher infectada de AIDS, de não sei o quê, ou ficar só no Tinder gastando dinheiro em super like, né? Não sei, super... Sei lá, essas porra que tem no Tinder aí. E passam a ser frequentadores assíduos de sites adultos bem famosos, né? Aqueles conheçados com o X, né? Não preciso nem dizer o nome. Isso é verdade, cara. Isso é que a gente tinha muito antigamente, na real. Não vou fugir aqui e falar que eu não fiz. Eu também incentivava isso. Hoje eu tô tentando bem dar uma puxada no freio de mão. Porque eu ando percebendo isso, cara. Quando você corta isso, né? Você corta esse foco, as coisas começam a andar, cara. Eu mesmo ficava, não, tem que ir atrás, que não sei o quê. Isso não me leva a porra nenhuma, bicho. E isso eu vejo também em conversa com o pessoal. Como eu falo dos nossos amigos, né? Tipo, o círculo interno da real, né? Eu vejo isso. O pessoal falando, porra, você não ficar só correndo atrás de mulher como eu fazia no começo. Hoje, quando era novo, hoje é capaz de contar muito mais. Assim, eu não falo que você tem que virar um monge. Seria legal, né? Deus gostaria muito se você virasse. Mas, assim, nem todos têm essa vocação. Mas tire o sexo do pedestal, digamos. É algo bom, é algo bom. Assim como a comida, assim como a musculação é coisa boa, mas tudo demais atrapalha. Então, peguem leve, puxem o freio de mão. Não fiquem tão desesperados, achando que se não comer aquela mulher ali vai ser menos homem, vai ser... Como é que é o nome? Ai, é mais zoado, é mais viado. Não esquece, cara. Esquece essa merda. Esquece essa merda aí. Como é que é? Foque em coisas boas. A sexta, né? É a percepção errada. O Beta tem que saber diferenciar conhecimento do mainstream e conhecimentos ocultos. Os conhecimentos do mainstream servem como apaziguadores, anestesia pro gado. Outro termo que eu não sou muito fã, mas vamos continuar. Sem chatice aqui. Como um filósofo fazendo estudo inútil sobre o segredo da felicidade, um cientista fazendo um false flag com frases sem nexo nenhum. É muito comum encontrar frases genéricas ou clichês nos perfis da maioria dos gados e sempre ter algum autor famoso por trás delas. Que é verdade, né? Você vê... Muitas vezes esses... Hoje ainda com essas explosões de coaches, né? De Marciles, de pondés, carnais. Então o pessoal fica assim tupindo com esse conhecimento inútil aí e se fudendo, né? Eu recomendo cortar esse pessoal e ir direto nos... Falando por mim, né? Ir direto nas boas fontes, nos bons livros, entendeu? Que nem o corpo. Se você ficar comendo ali só doce, bala, Big Mac, você não vai ter um bom negócio. Mas agora você mudar um pouco a alimentação, né? Comendo coisas saudáveis, você vai ter uma melhora de saúde, de qualidade de vida. É a mesma coisa com a intelectualidade. Claro que se você gostar desse pessoal, você dá uma lidinha ali e tal, mas não levem eles como gurus, como isso, como aquilo, entendeu? Até isso eu falo de mim, pessoal. Porque às vezes de mim, do pessoal da Real, não é, ah, vocês são gurus. Não, não somos gurus. Somos caras que a gente fala o que tá vendo aqui. Não somos nada demais. A gente não é porra nenhuma. Somos um bando de caras que falam, às vezes acertam, às vezes erram. Se você achar legal, acompanha. Se não achar legal, tranquilo também. Não precisa de concordar com nada aqui, com tudo que a gente fala. Então não vem enchendo o saco. Mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A sete, eu até tava falando de alimentação, já é o gancho. Se alimentar de muitas coisas industrializadas deixa você lento, com baixa energia e letárgico. Os alimentos industriais foram pensados justamente pra isso. Deixar as pessoas viciadas e decadentes com a saúde debilitada e que a longo prazo terão que gastar milhares e milhares de reais com remédios, tratamentos, etc. Tente priorizar alimentos mais naturais e faça uma dieta balanceada em proteínas, fibras, cálcio, vitaminas... Isso eu falo por mim mesmo. Como eu fascitei lá no programa anterior, eu tava meio parado, que tanto por causa dos acidentes, esses problemas, então eu tava bem parado mesmo, relaxado com isso, então eu fiquei meio estado... Não vou dizer estado lamentável, mas assim, em comparação que eu tava antes, a forma física que eu tava antes, que não era nada excepcional, mas bem melhor do que hoje, eu já tô sentindo a mudança, porque esse ano eu já consegui ver uma academia, já tô mudando a alimentação, já tô anotando, já pedi uns 5 quilos rápido e tô gostando do ritmo, tô me adaptando ao negócio, e eu vejo mesmo que eu fico mais disposto. Antes eu ficava procrastinando, ano passado eu lembro, às vezes eu ia fazer um negócio, demorava quase um mês, que eu ficava, ah, vou ter que fazer essa porra, fodeu. Hoje não, às vezes já levanto, já falo, não, vamos matar aquilo ali, já faço no mesmo dia, vamos fazer, vamos arrumar, vamos montar, entendeu? Eu já vejo que, assim, só com esse menos de um mês, um mês e meio, um mês, de mudança de hábito, já tá dando um resultado. Agora imagina, quando eu, como é que eu estiver melhor, readaptado melhor, mediático, que ainda tô adaptando, tô fazendo a transferência, que não é um negócio assim que, pelo menos pra mim, não dá certo ser mudado de uma vez, tem que ser progressivo. Isso eu recomendo pra vocês também, estudem sobre isso, procurem se informar, e vão trocar a alimentação de vocês, que faz muito bem. Dica do barãozinho pra vocês, meus amigos. Só relembrando um ponto, que nem eu falei no outro episódio, às vezes também essa letargia, pode ser algum problema de cabeça, depressão, alguma coisa, por isso que, no outro programa, eu fiz questão de frisar que é legal você procurar ajuda médica, um psiquiatra, às vezes um bom psicólogo, não esse bando de retardado que tem, mas caçar um bom, caçar, e assim, uma coisa que deve ser temporária, não é um negócio, você vai ficar 30 anos cuidando, não, porra, senão vira uma muleta. É um negócio pra te fazer, dar aquele arranque, pra você poder tentar reorganizar a sua vida. Porque realmente, se tanto de coisas, o cara tá depressivo, tá com algum problema, entendeu? Às vezes ele precisa realmente de uma ajudazinha, de um remédio, só pra dar aquele start nele, não menosprezem isso, que eu sei muito bem como isso funciona. Isso eu nunca vou falar que é frescura. O que não pode é você ficar anos e anos nisso e não ter coisa, porra, a não ser que, sei lá, seja realmente um problema crônico, o médico diagnosticou que é algo crônico seu, então não tem o que ser feito, você não pode usar isso de muleta também, isso aí é por pouco tempo, só pra dar aquele arranque e ir embora. E assim, e aqui quando ele finaliza o texto, vou até deixar aqui essa finalização que eu gostei também, é que esses foram motivos, tem outros, mas que não são tão relevantes comparado com esses sete licitados, que muita cara, eu vejo isso, não só na real, quanto os grupos, que muitos caras não estão se organizando, organizando a cabeça, organizando sua vida e direcionando seu tempo, sua energia pra coisas produtivas. eles só ficam consumindo o junk food, junk food mental, e acho que ficam achando que são limitados, que são retardados, que não tem nada, e às vezes o cara só tá tendo uma má alimentação, digamos. O cara tem todo o potencial do mundo, mas tá se travando, porque até como ele lembra, o Brannett é o cara que nasceu com zika vírus, quem lembra aí que os molequinhos, coitadinhos, nasciam com cabecinha pequena, quem tem esse problema de hidrocefalia também, com cabeça grande, mas acho que dá um problema no cérebro, não sou médico, não sei dizer. Pessoal também que nasce anencefalo, infelizmente, tem alguns bebês que nascem, que é até o que o zika vírus dizia fazer, quem teve um AVC, quem teve um AVC e sobreviveu, sabe que o cara muitas vezes fica com danos cerebrais meio grotescos, quem tem, sei lá, algum problema de síndrome de Down, essas coisas, então são pessoas com doenças crônicas, não são um negócio de pessoas saudáveis comuns, saudáveis que eu falo, que não tem essa condição crônica, digamos, senão vai vir o pessoal, não, é que não tem uma condição crônica, minha filha, é uma condição crônica, é uma doença, eu também, porra, como a hipertensão é uma doença, o colesterol alto é uma doença, mesmo que descontrolado, diabetes, acho que o tipo 2, é uma doença crônica, então não venham me encher o saco, porque é sim uma condição crônica. Então esses caras realmente têm a capacidade mental, reduzida em fazer o que, não tem muito o que se fazer, pode botar eles numa fisioterapia, numa escola especial, mas não tem muito o que ser feito aí. O pessoal, o cara comum, o beta, o beta, já que vamos usar o termo beta, ele tem que ser esperto, porque ele é inteligente, o beta, eu até botei um texto no canal antigamente, acho que vou ver se eu lembro de botar na descrição, que quem construiu o mundo foi os betas, os caras pagaram pau para o alfa, mas cara, quem construiu o mundo foi os betas, quem, se não fosse cientista, nenhum deles eram alfas chades, queixão quadrado, olhos de caçador, é um termo que estão usando agora, eram todos os caras esquisitinhos ali, entendeu? Tudo, até bem em céus, em seus, virjões, que nem o Nikola Tesla, o Newton, então assim, não eram caras, não eram caras comuns, como o Michael Faraday, que era um pai de família, que estudava ali nas horas vagas, então assim, claro que nem todos são gênios, mas sem todos são capazes, cara, muitos são capazes, você vê que antigamente aí, os boomers, né, que eles chamam, os caras, aquele peãozão, quarta série na, quarta série só no bolso ali, faziam diabo no torno, na construção, na fábrica, no chão de fábrica, entendeu? Porque isso aí, O cara é inteligente, mesmo com pouco estudo, o cara é inteligente, então cara, você tem que ser inteligente, cara, você tem que usar essas capacidades que você não está usando, e, claro, começar a se misturar mais, se envolver mais em grupos, entendeu? Claro que tem muito grupo hoje bosta, mas começar a formar mais em grupos, começar a mais socializar, formar clãs, digamos assim, não só clãs familiares, mas clãs de amigos mesmo, isso aí que às vezes ser antissocial é norma, mas sei lá, é bom, é bom, nem que seja no grupinho de vocês aí, dos betas, não sei, comece a formar amizades, sai até pra tomar uma cervejinha, façam isso sim, começam a se unir, e uma coisa aqui, que é um bom aviso dele, é que cada ano que passa, teu cérebro vai ficando mais lento, e mais resistente à aprendizagem, tem estudos mostrando isso, não é besteira, é invencionismo nosso, não, e a melhor maneira de reduzir isso, é mantendo uma rantina de estímulos consistentes, é que nem o próprio corpo humano, você vê muito tiozinho de 90 anos correndo aí, fazendo até aquele, acho que uma imagem lá do fisiculturista mais velho do mundo, tiozão lá com quase 90 anos todo trincado, por quê? Porque o cara tá sempre se estimulando, sempre treinando, sempre dando estímulos pro corpo, então se você não ficar se estimulando mentalmente, você vai virar um bannet mesmo, entendeu? Vai ficar com, Alzheimer, Parkinson, com, sei lá, dessas demências, entendeu? Então, não seja um ovo fácil, pessoal, a vida do Bethany é difícil mesmo, é assim, eu vou entrar no coro de vocês, é difícil, eu sei que é difícil, é foda, falta dinheiro, muitas vezes o pessoal te desrespeita, mas assim, cara, se você também ficar lá parado, ah, é isso mesmo, você vai levar tiro e, entendeu, cara, você tem essa vida, Deus te deu essa vida aí, pra você dar uma aproveitada nela, né? Fazer coisas boas, correr atrás do seu, não ser mais um alvo fácil desse povo estranho aí, que vocês sabem quem são. Mas então, é isso, pessoal, como eu falei de novo, reforçando, se você é um autor original do texto, comente aí, que eu boto sim, ou a fonte aqui, o texto tá muito legal, cara, meus, parabéns, não sei se você concorda aí com minha análise, se você achou uma merda, se não, é isso mesmo, mas, deixando de novo que eu gostei, foi bacana, por isso que eu tô compartilhando aqui, o pessoal dá uma lida, e é isso, meus amigos, falem também o que vocês acharam aí dos sete pontos, e como eu falei lá no canal, eu vou pôr o link aqui disso na descrição, quero que vocês leiam, deem a sua refletida, pensem se vocês não estão cometeram algum desses erros que ele aponta, que é o mais importante de tudo, e vamos sair dessa sofrência, vamos pro pau, ai que delícia, vamos pro pau, vamos pra porrada, melhor dizendo, vamos pra cima pessoal, não vamos viver uma vida de merda, vamos, saúde o que interessa, o resto não tem pressa, como diria aquele cara do, da escolinha do professor Raimundo, mas chega de conversa, senão vou me estender demais aqui hoje, já falei demais, como sempre, jabazinho, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no discord, que vai estar aí na descrição, nos ajudem lá no, apoia-se, acho que mais futuramente, vou pôr o PicPay aí, que esse dinheirinho aí, a gente ajuda na divulgação, a comprar umas coisas melhores pra nós aqui, tipo, microfone, vocês vão falar, ah, microfone é ruim, porque hoje tá até melhor, porque eu tô usando o meu celular, o celular tá até um negócio bom, mas gravar com frio, eu tenho que usar um fonezinho aqui, tosco que eu tenho, que porra, e isso é, eu sei ser sincero, eu não posso, tá ruim pra eu gastar dinheiro atualmente, com coisa assim, se isso aí funciona, vai tu mesmo, se vocês querem melhor, dão a forcinha aí, dão um dinheirinho, que eu vou lá, compro, pra ficar joia o bagulho, mas chega de conversa, obrigado pela atenção, pela paciência, pela audiência, espero que tenham gostado, espero que, se tem alguma reclamação, dúvida aí, alguma crítica, ou de hoje, fala com educação, nos comentários, se tem uma mania do pessoal querer xingar, e se não, eu corto, cara, não adianta, querer vir pagar de machinho pra mim não, que hoje eu tô calejado com o pessoal, mas se o pessoal vem com uma crítica legal, bacana, pode ver que muita gente responde, aí as pessoas falam, pô, eu não concordo com isso e tal, acho que é assim, assim, assado, aí a gente, pô, legal, às vezes até comenta no próximo programa, né, que é bacana, cara, é boa essa interação, troca de ideias com os ouvintes, né, que a gente fala muito do Discord, porque tá tendo isso, é, muitos ouvintes vão lá, a gente interage, muitos programas até a gente tá fazendo agora já, com as ideias que saem lá, então, essa interação, interação é excelente, que a gente falou aí, né, é indiretamente criando grupos, não se isolando, né, vendo o que vocês têm a falar, fazendo essa, um, um hive mind, né, tipo, um coletivo de troca de ideias, digamos, faça parte dele você também, não deixe de, não sejam social, entra aí junto com nós, mas chega, já falei demais aqui, tchau, tchau, pessoal, um abraço, um beijo, um beijo, e até a próxima, e até a próxima,